Hora de footdraft, vamos ver o que a gente consegue hoje aqui nesse draft maravilhoso, nesse modo maravilhoso que nunca tem mudanças. Papam, nosso primeiro centroavante que já apareceu e agora já vou de ponto esquerdo e já deixa o seu like também pra dar aquela força. Vini Jr. 91, tem o Rafinha que é da hora também, mas aí é o Vini Jr. né, essa cartinha especial nova do Vini Jr. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo não seja tão nova assim. Eita, dupla braba aqui hein, Vini Jr. e Messi, tô gostando, tô gostando, tá saindo algo interessante. Vou pegar Caruso, Caroço, Caruso, esquece, só vamos. E agora o outro meio campo central, Kamavinga, tá? Dois jogadores do Real Madrid, o Messi, o Papam, temos algo bom, Colibali, Pavar e a Greenwood. Vou de Colibali que é um zagueiro brabo, zagueiro, zagueiro, tá ligado? Chega ali impondo respeito e aí o parça dele vai ser o Konaté. Zagueirinho também rápido, gostei, temos uma dupla de zaga aí boa. E pra fechar aqui, o último zagueiro vai ser por enquanto o Ranco. Por enquanto, por enquanto, depois a gente tenta coisa melhor. Lateral direito, amigos, que beleza, só que não, né? Só que não, a gente vai ter que torcer pra aparecer um lateral direito melhor, senão a gente vai sofrer. Já na esquerda, seu likezinho, se você não deixou ainda. Olha, Riz é bom pastor, vamos com ele que ele tem PlayStyle Plus, tá? Eu gosto da bom pastor, mas eu tenho a caixa 8 também que é interessante, mas eu vou com ele. E dois Heroes, né? Duas cartinhas da semana e dois Heroes. Atacou. Vou te dar uma chance, tá? Mas seria bom se aparecesse um goleiro bom aqui. Um goleiro... É... Enfim, vamos seguindo. O gol ali não ficou tão bom. Aqui, velho, vou pegar essa lateral brasileira. E aí, ela vai ser titular. Esquece. Joga no Real Madrid. Tá maluco, hein? Braba. E aqui, velho? 78, todo mundo com 78. Então eu vou pegar essa jogadora mesmo. Não precisava do quê? Um meio campo melhor, talvez, Roberto Firmino, só pra ter o sorriso dele aqui, porque é marcante. É talvez o meio campo central melhor e um zagueiro melhor ainda. De resto, a gente tá bem servido. Tem aqui essa volante. Ela faz o meio campo central. Mas aí, só se foi pelo entrosamento. Deixa eu ver. É, não. Então deixa ela no banco mesmo. Mais uma esquenta banco. Tá tudo certo. É... Não tá legal. O banco tá ruim. O banco tá fraco. Não é à toa que é banco. Meu Deus do céu, não para de vir que era ruim. Será que vem alguma coisa pra salvar esse banco? Não. Não, o banco continua ruim. É o banco mais horroroso da história do draft. Tudo que tinha de bom, a gente tirou no último titular. Essa é a verdade, né? O resto aqui foi só pra ficar maluco mesmo. E agora? Aí! Boa! E ainda veio a Bom Pastor, mas não. Pronto. Melhoramos a nossa zaga, hein? Ficou boa. Gabriel Magalhães aqui, cara. Baita zagueiro. Então já entra titular. E aqui também veio ninguém. Então eu vou pegar o Gibbs White. E pra fechar... Ginolá é brabo. Veio o Ney. Aí, Ney. Desculpa, não vai rolar você não. Hoje é Ginolá e com certeza Ginolá titular. Pronto. Olha, a gente tem um trio absurdo, tá? O draft do trio mais poderoso do momento. É isso. Esse treinador nos ajudou um pouquinho. Deu dois pontinhos de entrosamento. E agora vamos ver aqui o nosso resumo. Tá aí, ó. 85. Ginolá, Viní, Júnior e Messi. Promete. O ataque promete. Vamos ver aqui. Teres peguem. Ah não, essa tática não. Todo time que eu enfrento com essa tática é impossível. É sério, é impossível. Ela tá muito apelona. E a vez que eu peguei ela, eu ganhei também. Então assim, essa tática ela tá... Sei lá. Vamos ver o que vai rolar, né? Camavinga. E o campeão se mexe. Então a gente vai passando a bola. Eu vou no Viní aqui. Ah, eu passei errado. Agora se esquece. Eu ia mal aqui pra correr. Camavinga foi monstro, tá? Boa, Viní. Boa, Viní. Boa, Viní. Ah, agora me perdi. Voltou pra gente. O que que foi isso? O cara deve tá assim, mano. Esse cara nunca jogou o jogo de futebol na vida, né? O que que ele fez ali? Girou lá, girou. Ó, pegou bem, hein? Pegou bem, meu goleiro. O cara é monstro. Quase que ele pegou o Gabriel Magalhães. Tá valendo isso aí? Caramba, vou tomar. Meu Deus, ele perdeu. Boa, Messi. Boa, Messi. Vamos, Messi. Vamos, é isso. 1x0. Coisa linda. É sim, agora brincou, tá? Resolveu a parada. O gol já tava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Sacar, sai do primeiro gol da partida. Caraca. E a mal é muito ligeira. Usou mal e deu certo. Como é que pode? Mano, mentira. Olha a jogada absurda que ele quase acertou. Tipo assim, tudo errado e foi dando certo. Boa, Vini. Boa, Vini. Boa, Vini. Mentira. Boa. Ai, quase que o Ginola ficou. Brigou. Boa. Quase que a gente consegue ficar com a bola de novo. Caramba, a bola ficou com ele ainda. Mano, meu Deus. Vocês viram? Olha os lances cagados que eu vou te falar, mano. Que a bola sobe pra ele. Boa, Messi. Boa, Messi. Boa, Messi. Ai, no último drible. Boa, Vini. Ah, com D. Vai que é tua. Boa. 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 Ai, que passo horroroso. Boa. Opa, foi só a perna. Foi só a perna, hein, velho. Messi. Ufa. Olha o Messinho. Olha o... O Messi é brabo, velho. Que isso, que golaço. Que absurdo. Cara, que golaço. Dribulou todo mundo. Boa. 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 Nossa senhora. O que foi isso? Boa. 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 Olha o Messi já deixando. Ah, o Messi quase. Ô, louco. Ficou com a bola ainda. Caramba, a bola voltou para ele duas vezes, velho. Acabou-se. A verdade é que o Vini Jr. encheu o saco dele e o Messi destruiu. A dupla infernal deu certo. E bom, estou satisfeito com o draft de hoje. Gostei dessa duplinha aí. Espero que venha cartas melhores aí pela frente. Tamo junto e até mais.